De acordo com o Zoai no Twitter, um projeto do Nova e um filme do Quarteto Fantástico Vão começar a ser produzidos em 2023 Rapaziada, e hoje eu tô aqui pra trazer esse rumor pra vocês E comentar um pouco também sobre o que eu acho sobre ele, vamo lá Salsor Nerds, eu sou o Caimão e sejam bem-vindos ao meu canal E bom, estamos aqui pra falar sobre Nova e Quarteto Fantástico Dois nomes de peso, dois nomes que a galera gosta muito, né? Eu particularmente gosto muito do Nova, acho um herói muito daora E eu gosto muito do grupo Quarteto Fantástico também E eu tô muito ansioso pra ver eles de volta Desde quando o Kevin Feige anunciou que eles voltariam, tá? E um usuário no Twitter chamado TheComicsKid Ele veio ao seu Twitter e revelou que a Marvel Studios está planejando começar as produções De um projeto do Nova e do filme do Quarteto Fantástico em algum momento em 2023 Bom, agora um pouco da minha opinião, tá? Eu acho que não tenho nenhuma chance, tá? Eu acho que tipo até Quarteto Fantástico pode começar a ser produzido em 2023, sim Mas eu acho que ele não chega antes de 2024, tá? A gente sabe que Quarteto Fantástico já está nas mãos de John Watts, tá? Já temos, né? O produtor ali, tudo mais A direção já, tudo meio que certo Porém não temos nenhum elenco ainda confirmado, tá? A gente não teve nenhuma divulgação E também não tivemos nenhuma menção, sequer uma menção do Nova, tá? Nada Porém é aquilo, né? Mês que vem tem Disney Plus Day Eles podem anunciar alguma coisa dos dois projetos E também a Marvel está trabalhando em mais de 32 projetos A Marvel está trabalhando em muitos projetos debaixo do pano A gente não sabe da maioria deles, tá? A gente sabe de um pedaço Um terço do que está sendo feito, tá? A gente sabe de muito pouco Então pode sim ser eles estarem trabalhando Nesses dois projetos, tá? Atualmente já está pensando em quem vai chamar para fazer os papéis Ou em que diretor que eles vão contratar para fazer também E eles podem anunciar isso mês que vem no Disney Plus Day, né? A Marvel vai ter um painel no Disney Plus Day E eles podem anunciar esses dois projetos lá, tá? Com datas, talvez, quem sabe Mas eu acho muito difícil Eu acho muito difícil até porque não foi citado ainda o Nova, tá? Nenhuma mençãozinha sequer O Quarteto Fantástico foi falado, já foi citado Por isso que eu acho que tem mais chance De ele começar as produções realmente em 2023 Mas o filme não sai antes de 2024 E eu acho que também é um projeto do Nova A não ser que for uma série Se for uma série do Nova Eu acho que ainda consegue sair antes Porque a série, como eu disse já em alguns vídeos aí Ela é mais rápida, né? É mais rápido e mais fácil de fazer do que um filme Então eu acho que se for uma série Dá para fazer ali em 2023 e 2024 E encaixar na grade da Marvel, tá? Bom, tem muita gente também que acha Que o Quarteto Fantástico dará o fim da fase 4, né? Da Marvel E eu concordo com isso Eu acho que talvez sim O Quarteto Fantástico seja o último filme da fase 4 E começaremos uma fase 5 ali Com alguns outros filmes maiores E daí, né? Um começo de uma nova fase ali da Marvel Uma nova fase assim como as outras foram, tá? Mas como eu disse Eu acho que não sai nada antes de 2024 Até 2024 ele já tem algumas datas certas, tá? Alguns projetos confirmados até 2024 Então eu acho muito difícil eles colocarem mais dois ali Empurrarem mais dois Ia deixar sobrecarregado, tá? A produção Mas também Ia ser muita coisa, tá? Muita, muita coisa Então eu acho que É meio inválido E também é um post no Twitter, tá? De um cara random A gente não pode confiar 100% Não é nada oficial Eu só vim trazer Achei interessante ele citar o nome do Nova E do Quarteto Fantástico E eu vim trazer para vocês aqui Mas como todo vídeo que eu trago de humor, né? E eu dou minha opinião aqui Eu quero saber de vocês Comentem embaixo o que vocês acham Se vocês queriam ver Se vocês gostariam de ver o Nova Aí numa série Ou um filme E vocês gostariam de ver O Quarteto Fantástico retornando Coloca aí nos comentários Não troca uma ideia Eu vou responder Todo mundo, tá? Se você curtiu o vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa a notificação Para não perder nada Sempre tô postando vídeo legal aqui Muitos vídeos interessantes Muitas teorias Rumores Vazamentos Coisas oficiais Também eu trago aqui Lembrando Todo sábado Temos as notícias da semana As notícias nerdísticas E toda segunda Um top 10 diferente, tá? Se você tiver algum vídeo Específico Que você queria aqui no canal Um quadro novo Qualquer Uma sugestão de vídeo Tanto faz Uma teoria Um rumor Um vazamento Me manda tudo lá No meu Instagram Tá aqui embaixo E aproveita e me segue Nas redes sociais, tá? Dá aquela força E também acompanhar O que eu tô postando Que eu tô fazendo E o que tá saindo no canal Que sai tudo antes lá, tá? É isso Bom, não mais é isso Muito obrigado Se mexeu até aqui Valeu, falou E até a próxima Eu fui